Música Oferecimento Audacity Um software livre de edição digital de áudio disponível principalmente nas plataformas Windows, Linux e Apple E ainda em outros sistemas operacionais Active Presenter Um software de gravação digital de saída de tela de computador E um modelo de ensino não presencial apoiado em tecnologia de informação e comunicação Para Windows e Apple Que pode ser usado para criar demonstrações de software, simulações de software e testes GIMP Um programa de código aberto voltado principalmente para criação e edição de imagens raster E em menor escala também para desenho vitorial GIMP Live Um editor de vídeo Código aberto baseado no Framework M e LTI KDE OBS Studio Um programa de streaming E gravação gratuito e de código aberto Crazy Talk Uma ferramenta de software de animação facial 2D Handbrake Um programa multiplataforma e multitarefa em código aberto de conversão de arquivos Para um tamanho menor sem perder a qualidade Codec X265 Uma biblioteca para codificação de vídeo No formato de compactação de vídeo de codificação de vídeo de alta eficiência Olá espectadores e internautas Hoje dia 4 do 3º mês de outono de 5.996 Calendário Gregoriano 23 de maio de 2020 Esse é nosso primeiro vídeo de teste feito no novo programa de edição que anunciamos Como podem ver imagem envelhecida Vamos passar uma aula de teste de 30 segundos Quando o vídeo acabar avisarei Assista agora o vídeo de teste Em DVHS em 720p Programas recomendadas Para o Windows XP Antes da aula Eu quero fazer um comentário a respeito Aqui O Babu Que ele fala que o Shida Defender Não é recomendado Tá valendo o artigo dele aqui Ele até tá certo Vê pessoal Só que o seguinte Por exemplo Ele tá dizendo aqui Existe um mal a este mês Esse mal aqui Ok passamos o vídeo de teste Ficamos por aqui Um grande abraço